Gente, agora são 5 e meia da manhã, eu vou tomar meu café de almoço, tá pra vocês? Vou tirar essa daqui, passar a moto, separei aqui pra mim comer, kiwi, e eu comprei uma mãozão grande ontem, no vídeo das compras que eu mostrei pra vocês, vou comer, passei um cafezinho, mas antes, eu tô tomando, gente, quero até mostrar, ó, suplementos alimentares, que não são medicamentos, né, eles são 100% naturais, então eu tomo o Top Amora Miura, que ele tem N benefícios, ajuda o funcionamento de fígado, os rins, diminui a taxa de glicose no sangue, quando eu tenho resistência à insulina, fui diagnosticada no final do ano com gordura no fígado, então eu preciso dele, e aí eu tomo um suplemento de A, A, Z, pra repor vitamina D, B, tem C, K2, B1, ele é um suplemento completo, então às vezes até as vitaminas que a gente, por exemplo, eu tenho ausência de vitamina D, então eu não tenho nada, né, não tenho nenhuma baixa taxinha, eu não tenho, então aqui encontra a vitamina D nele, e as outras que, de repente, eu nem saiba que eu precise suplementar, eu preciso, e eu tomo colágeno também, além de manter a pele firme, né, evitar as ruguinhas, bigode chinês, promove a elasticidade da nossa pele também, e ele vai ajudar numa coisa que eu preciso muito, porque eu tenho tido muita queda de cabelo, entendeu? Então ele ajuda a fortalecer cabelos e unhas, as minhas unhas, olha, apesar de eu roer também, elas estavam fininhas, igual ao papel, é uma empresa muito boa, parceira minha, tá? Esses suplementos, inclusive, eles auxiliam na qualidade do nosso sono, ó, pra vocês terem ideia, já é o terceiro dia hoje que eu tô tomando, e, gente, se eu falar pra vocês que eu deito e durmo igual uma pedra, eu não tô mentindo, por mais que eu acorde cedo ou não tão cedo, eles me ajudam muito, eu vou deixar o link pra vocês fazerem a compra de vocês aqui na biografia, tá? Porque são excelentes, 100% naturais, de repente você tá precisando de algo aí pra cuidar da sua pele, cabelos e unhas, suplementar a falta de vitamina que você tenha, tá? O Amora Miura, inclusive, ele ajuda com os sintomas da menopausa e na reposição hormonal, se de repente você precisar, tá bom? Então comprem, porque ele é excelente, tá? E, ó, vocês têm frete grátis, independente do lugar que mora do Brasil, tem frete grátis. Dá uma olhadinha no site que eu vou deixar aqui na bio, vou tomar os meus suplementos, e aí também eu tomo e coloco na água a minha Vita C com própolis, que é o efervescente, então tem toda uma rotininha agora na manhã que eu vou compartilhando com vocês. Coloquei vocês aí, aí eu vou pôr o meu efervescente aqui, botar na água, só um pouco também. E é bom, gente, eu gosto de tomar em forma de efervescente, como eu já tomo bastante cápsulas da suplementação, é difícil abrir. Inclusive é o último, preciso comprar mais. Aí, ó, ele é efervescente, tá vendo? Enquanto ele completa o ciclo dele aqui, eu vou tomando as minhas outras vitaminas. Esse daqui, o colágeno, ele é duas cápsulas ao dia. O suplemento de A a Z também é uma cápsula duas vezes ao dia. E esse daqui são duas, duas vezes ao dia também. Então, esse são quatro, esse são quatro e esse são duas, tá? Eu posso tomar outro junto ou separado, aí vai de mim mesmo, ó. Já efervesceu aqui, vou tomar. Daqui a pouco eu volto. Lembrando do tomate que eu mostrei no último vlog, eu peguei uma bandejinha, gente. E preparei aqui um vinagretinho. Vou mandar um pouco na manica do Leandro como vinagrete, porque essa mistura aqui na realidade é o que vai na minha esfirra, né? Aí eu coloco esse preparo aqui, de cebola, tomate, cheiro verde. Hoje vai ser um quilo de carne, que nós vamos ter também em cima de frango com catupiry, tá? E aí eu espero uns 12 limões. Coloco a carne, a carne curte assim. Então, a carne assa crua. Então, esse gostinho de cebola, tomate, cheiro verde e um leve toque do azedinho do limão é o diferencial da minha esfirra, gente. Tô compartilhando porque não tem problema nenhum. Não já tem receita, inclusive da massa da esfirra, aqui no canal. Já fiz, ó. Rende, hein? Encontrei tomate barato, graças, que já deu. Coração 10 para 7, gente. Montei a marmitinha do Leandro. Deixa eu dividir com vocês o que tem. Então, temos feijãozinho, arroz, vinagrete e um estrogonoff de carne. Aí, ó, é bom essa marmita aqui. A gente prestou ela da minha mãe há meses, inclusive. Porque de segunda a quarta ele almoça no trabalho. Quim de sexta ele almoça em casa. Então, eu sempre tô mandando marmitinha aqui pra ele, tá vendo? Esse é o cardápio de hoje, o tampo, e ele leva. Gente, 7h30, tô chegando aqui na reunião das meninas. Hoje não tem aula. Hoje só tem reunião. Tô com o mesmo look de ontem, que vocês viram no vlog. Mas é sobre isso, porque não ia dar tempo de arrumar outro look. Praticamente vai ser a manhã toda de reunião. Porque uma tá no sexto, a outra tá no oitavo. Então, são horários diferentes. Bora lá, né? Daqui a pouco eu volto atualizando vocês mais do vlog. Estamos um minutinho atrasado. As meninas estão comigo. Mas estamos chegando. A graça de Deus. Chegamos em casa. É tudo bem na reunião, gente. Graças a Deus. Vocês viram que eu fiz comprinha ontem. Precisei completar hoje. Eu comprei aqui no bairro. Comprei dois leites. Geralmente eu compro leite em pó na minha parceira Janel de Produtos Naturais. O leite em pó é muito em conta, né? A granel. E eu faço leite aqui em casa. Mas dessa vez eu trouxe dois. É raro trazer. Porque o leite tá cinco contos, gente. Tá compensando comprar o leite em pó e fazer. As meninas pegaram esse creme de cabelo pra elas aqui da Scala. Que ele é muito bom. Porque ele é tanto pra pentear quanto pra hidratar. E ele é no máximo sete reais. Rende muito. Eu sempre deixo elas escolherem. Dessa vez eles pegaram esse daqui, ó. Não é que não seja pra cabelo cacheado. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Ainda das coisas pra elas eu trouxe da linha da Scala. Que poderia patrocinar a gente, né? Esse Scala aqui Crespo Divino, tá? Ele é 100% vegano. 0% de origem animal. Também é pra trazer hidratação e brilho. Diminuir o frizz nos cabelos crespos, tá? Então esses kitzinhos também. Com shampoo e condicionador valem super a pena. Três detergentes assim. Que tava três por cinco. Aí eu trouxe um... Dois desses daqui, ó. Pra gente tomar. Creme de cebola. Que eu quero fazer... Almonda e deixar congeladinha pra quando precisar. E... Um sal também. Essas foram as pontinhas. Ah, uuuh. E comprei mais pão. Gente, eu tô deitada aqui. Vou encerrar esse vlog. Que eu quis mostrar mesmo. A intenção era mostrar um pouquinho da minha rotina da manhã pra vocês, tá bom? Dividir o dia em partes. Pra vocês verem como é. Tá? Não esquece de clicar no gostei se você gostou. Comentar o que você achou desse vídeo. Deixar aqui embaixo também sugestões pra próximos vídeos, tá bom? E me seguir no Insta. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.